Tudo o que eu quero está em ti Toda a minha vida eu te entrego Pois não há outro além de ti Tudo o que eu possa conquistar Não se compara à tua presença E ao prazer de te adorar Dias vêm, dias vão E em meu coração Só aumenta o desejo De te encontrar Agradecido estou Pelo que já recebi Mas não estou satisfeito Eu quero mais Te conhecer E prosseguir em te conhecer Esse é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer E prosseguir em te conhecer É tudo o que eu quero pra minha vida Senhor Quero te conhecer Senhor Todos os dias Todos os momentos Tudo o que eu quero está em ti Toda a minha vida Toda a minha vida eu te entrego Pois não há outra além de ti Tudo o que eu possa conquistar Não se compara à tua presença E ao prazer de te adorar Dias vêm, dias vêm, dias vão E em meu coração Só aumenta o desejo De te encontrar Agradecido estou Pelo que já recebi Mas não estou satisfeito Eu quero mais Te conhecer Te conhecer E prosseguir em te conhecer Esse é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer E prosseguir em te conhecer É tudo o que eu quero pra minha vida Senhor Que eu quero pra minha vida Senhor Pra ti Senhor Que eu quero pra minha vida Oh 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 Legenda Adriana Zanotto